Aí ó Aí ó, hoje tem, aí ó Aí ó É lindo pra festa com o trator Aí ó, tomando uma lá Bom ele não tava Quer saber o que foi que esse rapaz tomou, que é pra eu andar bem longe Oito horas Até lá amanheceu o dia, a putaria já foi amanhecendo o dia Esse foi o último stories, às sete horas Ih, cachaça do cão, errada da porra Isso hoje só vai dar eu Aí estourou Aí Cachaça do itapé Ô chefe Meu Deus Cachaça do itapé Cachaça do itapé É gastando carro com a vovó serena, ó É, então desmantelos Os carros tão com a festa, suprindo na pedra Isso aí é passado, isso aí Isso aí é passado Eita Vai te matar, mano Cadê a polícia, meu irmão? Cadê a polícia, meu irmão? Vai morrer, ó Vai bater na pia agora, vai morrer na pia Ah, porra Vai, entra Amor, Vitor Vitor, vem pra cá Vem pra cá, vai, vai, vai Vitor, vem pra cá, caralho Ai, minha torre Que irmã dele, mano Sai daí, sai daí, sai daí Bora luchar, hein Sai de meio, sai de meio Caralho, macho Caralho, menino Sai de dois, sai de dois Mata ele Mata ele Caralho, morreu Caralho, morreu Toma, Jalim! Ele matou, macho! Tchau, tchau!